Termina no próximo dia 31 o ano epidemiológico da dengue, por isso nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde para conversar com a Marinalva Ferreira, ela que é a Supervisora de Campo aqui da Secretaria, para a gente poder entender, Nalva, como foi então esse ano epidemiológico até o presente momento. Sim, foi um ano assim com bastante, com saldo positivo, né? Nós tivemos aí alguns levantamentos de índice nesse meio tempo que deu aí uma infestação bastante alta, mas nós conseguimos controlar os casos e ter uma incidência baixa hoje de número comprovados da doença no município. Quando começou esse ano a gente tinha a preocupação de viver uma epidemia de dengue, né? Existe sempre uma preocupação, né? Geralmente quando vai ali na primeira quinzena de fevereiro nós já ficamos alerta porque Camorão tem o histórico de começar a epidemia sempre no começo do ano, fevereiro em diante, né? Então nós tivemos uma preocupação, fizemos todas as ações necessárias para manter os nossos números e evitar vários casos, mas nós já tínhamos o vírus circulando, então ainda assim nós temos 78 casos de dengue positivo em Campo Morão. É um número alto? É um número não tão alto, eu digo equilibrado, mas como a dengue, o vírus, corre e percorre de uma forma muito rápida, isso nos deixa sempre em alerta com a situação. Claro que depende de cada pessoa, né? Porque a dengue, ela vem de um jeito diferente para cada cidadão e pode até matar. Com certeza, principalmente pessoas que têm comorbidades, né? São mais expostas a esse perigo e a dengue é uma doença que maltrata muito, né? Independente se você já pegou ou não pegou, quem tem sabe a dor de cabeça, a febre, o mal estar, né? A pessoa fica bastante debilitada, então a dengue não traz uma coisa boa, é sempre muito ruim ter casos de dengue na cidade. Com previsão de chuva, traz uma certa preocupação ou nem tanto assim com o frio também? Traz, nós estamos hoje fazendo um levantamento de índice, estamos encontrando bastante tubito, eu espero que esse índice dê baixo, mas com a chuva nós nos preocupamos, porque quando não tem chuva, o pernilongo ele procura semear os seus ovos, né? E a chuva só vem melhorar, porque daí esses ovos eclódia, entra em contato com essa água, eclódia vira lá, então a preocupação é constante. Alguma região aqui de Camorão com atenção maior? Nós temos um eixo ali, Laudanino, entre um pedacinho de Cidade Verde, pegando Santa Nilce e da Norberto Marcondes, que a gente fala, Vila Europeia, com 22 casos de dengue só nesse meio, né? E aí os outros casos de dengue é espalhado na cidade, Lar Paraná tem 10, Picriva tem 2, Vila Guarujá tem 2, Centro tem 6, então esse meio ali do Cidade Verde, Santa Nilce, um pedacinho da Vila Europeia, nos causa preocupação, porque são 22 doentes ali. Claro que não são doentes ativos, a doença não está ativa, mas o vírus pode estar percorrendo por ali, então a nossa atenção ali naquele eixo é bem maior. Agora, qual a expectativa para esse próximo ano epidemiológico que começa a partir de agosto? Também de alerta, por quê? Está inverno agora, temperatura amena, mas daqui a pouco, em setembro, o verão começa a vir, esse clima é bastante quente, e aí a nossa preocupação começa de novo, porque clima quente, muita chuva, temperatura boa da água para o Perno Longo fazer a desova, então a proliferação continua e os nossos índices a gente começa a bater em cima para equilibrar os números. Não teve óbito, a alegria maior nossa é essa, que esse ano epidemiológico não teve ainda óbito, e queremos que continue assim.